e alô gente estamos de volta aqui em poeiras com mais um vídeo no canal tv claudoni falou que se inscrevendo para não perder nenhum vídeo vamos aqui com uma pequena reforma na casa de mãe tá eu tô com um pedeiro aqui o roberto ali escondeu a cabeça para o outro lado nós estamos com uma pequena reforma vou trazer vídeo dos milho tá o nosso milho aqui verdura coentro fácil tá siga aí no vídeo para não perder nenhum vídeo aqui galera mais vídeo tá um vídeo pequenozinho vídeo de milho aí um abraço aí para a galera de são paulo que tá sempre aí nos assistindo né através da tv claudoni gente tô com uma roça de milho aqui né tô com os canteiros de coentro verdura fácil bola tá é muito bom né gente quando chega essa fase do inverno que a gente planta de todo né na nossa terra planta e se dá tá através de deus ou aqui coentro verdura é o fácil né cebolinha temos ali uns pés de quiabo também que tá nascendo mas dá para vocês verem isso que tá muito pequenininho né é é uma benção né gente vamos logo se inscrevendo no canal aí para não perder nenhum vídeo um alô para a galera de são paulo aguinaldo na cara que pico iba cara pico iba são paulo todos aí que assiste a tv claudoni um abraço e um bom dia essa quarta-feira é hoje é véspera de são joão né hoje a noite temos a fogueira vou trazer um vídeo da barragem aqui boa tarde quase esqueci né trazer o vídeo dessa barragem aqui agora tarde que nós viemos uma pescaria uma pequena pescaria pegar peixe com meu amigo Adriano aqui ele já trouxe o garrafão aqui e vamos botar farinha dentro dele né é uma rodeira de pai mas gente na boca dele para atrair os peixes né aí nós pega piaba assim aquela velha moda antiga aqui do nordeste né o gente cheio não dá para pegar com um vara aquela famosa vara de pescar que bota o gogo no no anzol né aqui gente só piaba é muito bom comer com torradinha na farinha pode até cozinhar se você preferir né e com aquela velha pitua tá beleza até a noite quando trazer o vídeo da fogueira e aqui gente viva são joão a nossas tradições nordestina tá boa noite noite de quarta-feira né pouco mais de 7 horas da noite viva são joão 2021 até segunda-feira dia 28